Asgui as minhas cartas e não me procures mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho E assim eu viverei em paz E assim eu viverei em paz E assim eu viverei em paz E assim eu viverei em paz